Fala doutores, fala doutoras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar uma aula muito importante para quem vai prestar o concurso da Polícia Civil, quem vai prestar o concurso de GCM de Juguiaí e também o concurso de GCM de Vinhedo, tá? A gente vai ver a lei hoje, a lei, na verdade não a lei, a Constituição Federal, o artigo 144, tá? Isso é muito importante para quem faz concurso da área de segurança, é um tema batata que vai cair uma questão na sua prova de concurso, beleza? Olha só, quem vai estudar para o concurso da Polícia Civil, esse tema, galera, está no edital, você vai lá procurar em Noções de Direito, o item 2, o 2.1, aí lá vem, Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1 ao 14, 37, 39, 41 e 144, que fala sobre a segurança pública. Quem vai estudar aqui, pessoal, estou pegando aqui os editais, tá? Quem vai estudar para o concurso de GCM de Juguiaí, você vai lá na parte de legislação geral, é o item 2, que fala da... deixa eu ver, item 2? Não, item 1, pessoal, ó, conhecimentos específicos de legislação geral, item 1. Constituição Federal, aí vai pedir para você estudar o artigo 5º, e por último, o artigo 144, incisos, tá? Essa lei, para quem está começando a estudar agora e não tem um certo familiaridade com o direito, você consegue estar acessando lá no Google, né? Aí você vai no Google e digita Constituição Federal Planalto, tá? Digita Planalto, porque você vai pegar a lei mais atualizada, né? Enfim, apesar que a Constituição não sofre atualização tão frequente igual as leis, né? As outras leis, mas você vai pegar lá na Constituição. E para quem vai prestar o concurso de vinhedo para GCM, que o salário tá bom, não tá ruim o salário, né? Você vai lá no item, ó, conhecimentos específicos, aí tem lá, ó, artigo 5º, né? Aí por fim, depois do assunto da organização do Estado, tem da segurança pública, artigo 144, tá? É importante que quem estuda tem que ter o edital impresso, ó. Você vê, esse aqui é o edital, deixa eu ver se foca, ó. Esse é o edital dos assuntos de vinhedo. Esse daqui é o meu edital dos assuntos de Jundiaí, que eu já bati umas três vezes esse edital estudando. E esse aqui é o meu edital da Polícia Civil de São Paulo, tá? Segue o exemplo do tio, imprime os editais para você estar com o pé na bola, né? Não precisa imprimir tudo do edital, mas pelo menos o conteúdo programático. E você saber que dia é a tua prova, as condições das inscrições, enfim, as condições do cargo, isso é de fundamental importância, galera. Quem tá começando a estudar tem que ter acesso ao edital para poder saber a regra do jogo, tá bom? Então, assim, pra quem tá começando a estudar agora, comigo aqui no meu canal e não sabe como funciona a metodologia, a metodologia nossa é muito simples de ensino. O que é que a gente faz? A gente basicamente estuda com o texto de lei. Então, a gente vai pegar a lei, né, o que a Vunesp pede lá. A gente vai entrar no site do Planalto, baixar a lei e fazer questão. Então, como é que funciona? Por exemplo, se a gente vai pegar aqui o artigo 144, que é composto, é um artigo, né, um único artigo e tem dez parágrafos, né? Então, vamos pegar dez questões ou um pouco mais, a gente acaba pegando até mais, que a gente pega questões no mesmo parágrafo, questões repetidas. Daí a gente responde a questão e aí depois a gente volta pro texto de lei, embasa a nossa resposta, vê qual a fundamentação da nossa resposta. Aí a gente volta novamente pra questão e comenta as assertivas erradas, tá? Eu acho que isso é uma metodologia muito legal de estudar, porque a gente faz o estudo reverso. Primeiro, por exemplo, se você errou a questão, não importa. Quando a gente for ler a lei, você vai conseguir entender o teu erro, que eu vou pontuar o que a Vunesp cobrou. Você vai conseguir marcar na tua lei aí o ponto mais importante da questão e aí você fica com a bola no pé pra marcar o gol, tá bom? Então é isso, eu vou rodar aqui a vinheta, depois da vinheta a gente retoma aqui com as questões e a leitura de lei. E não esquece de seguir o canal, não esquece de curtir e aquele abraço. Ah, aliás, deixa eu dar um recadinho, tá? Deixa eu agradecer a todos vocês aí que se inscreveram no canal recentemente, tá? De coração. Muito obrigado. Obrigado pelos comentários. Perdão aí, né? Perdoe-me pra ser bonito falar igual o português pede pra concurso. Perdoe-me por não estar respondendo todo mundo, porque são diversas... Como é que eu falo? Muitas mensagens, né? Principalmente mensagens da galera que pede pra continuar com os vídeos, né? Agradece. Pô, do fundo do coração você não sabe como é importante essas mensagens. Eu leio todas, mas logo em breve eu vou começar a responder. É que quando a gente tá com o edital aberto, cara, a gente se concentra muito em estudar, tá bom? Mas é isso aí, mas em breve eu vou responder todo mundo, tá, galera? Vamos estudar aí junto comigo. Vamos pra cima, vamos vencer nos concursos que a gente vai conseguir, beleza? Vamos pras questões agora. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora as nossas questões, tá? Sem enrolação, deixa eu só achar aqui na minha bagunça de tanto material pra estudar, cara. Tanta lei que eu imprimo aqui pra estudar a minha caneta. Olha só, questão número 1. Aqui a gente vai trabalhar, se não me engano, 20 questões, tá? Ou um pouco mais, sobre o artigo 144, tá bom? Então vamos lá, ano 2022, ó, caiu na UNESP, essa prova aqui caiu pra Polícia Civil, tá? E essa prova foi anulada, né? Mas como é uma questão inédita e uma questão que aborda o tema que a gente tá estudando, eu trouxe aqui pra gente trabalhar, beleza? Vamos lá, essa questão, ela fala, nos termos da Constituição Federal, no que tange a segurança pública, é correto afirmar aqui. Letra A. A segurança pública é TV do Estado, direito e responsabilidade de todos. Letra B. É da competência da Polícia Civil reprimir o contrabando e descaminho. Letra C. É da competência da Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente e não estruturada em carreira, o patrulhamento ostensivo nas rodovias e ferrovias estaduais. E letra D. A Polícia Militar exerce as funções de Polícia Judiciária. Letra E. A Guarda Municipal é criada por lei complementar a estadual. E aí, o que você me fala sobre essa questão? Enquanto você pensa, eu vou tomar um café. E colocar o microfone perto, né, pessoal? E colocar o microfone perto, né, pessoal? Olha só, vamos ser rápido aqui. Gabarito dessa questão, galera, olha só. A segurança pública, ó, EDV do Estado, tá vendo? Direito e responsabilidade de todos. Aí você me fala, nossa, mas onde é que tá isso aí? Isso aqui tá aqui, ó, galera. Vamos dar uma lida aqui, ó. Artigo 144, vamos marcar as partes mais importantes. Vou colocar aqui de amarelo, porque o cérebro fica fixa melhor, tá? O que que geralmente a VUNESP vai te perguntar, ó? Artigo 144. A segurança pública, tá? Aqui, ó, dever do Estado, tá vendo? Direito e responsabilidade de todos, beleza? Exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Depois a gente chega aqui para os órgãos, não vou entregar a próxima questão, tá bom? Então, beleza, a gente tem como gabarito isso aqui, a letra A. E por que as demais estão erradas? Vamos lá. Gabarito é a letra A, a gente já sabe, vamos destacar. Vamos mostrar os erros das demais. Letra B. É da competência da polícia civil reprimir o contrabando e o descaminho. Na verdade, a gente sabe que a polícia civil, galera, é uma polícia judiciária, tá? E ela não tem, né, essa não é a competência dela, tá bom? A competência do descabando, desculpa, do contrabando e do descaminho, tá? É da polícia federal, beleza, galera? Polícia federal. É isso aqui que deixou a questão errada, tá? Letra C. É da competência da polícia rodoviária federal órgão permanente e não estruturada em carreira. Essa questão errou quando ela falou não estruturada em carreira, tá bom? É um órgão permanente, sim, e estruturada em carreira, beleza? E outra coisa aqui, ó. Outro erro. O patrulhamento extensivo das rodovias, ferrovias estaduais, né? Na verdade, é das rodovias federais, né, galera? Então, isso aqui você exclui que deixou a alternativa errada. Tá vendo que você tem que olhar? Mas, apesar que aqui, no início, já deixou errado, né? E letra D. A polícia militar exerce a função de polícia judiciária. E aí, galera? Você que tá estudando pra polícia civil de São Paulo, né? A polícia militar é polícia judiciária? Não, galera. Polícia militar é polícia ostensiva, né? E preventiva. Isso aqui, polícia judiciária, é da competência da polícia civil. Então, isso aqui deixou errado. E letra E. A guarda municipal é criada por lei complementar estadual. É errada também, pessoal. A gente sabe que a guarda municipal é criada por lei municipal. Beleza? Se você tá gostando aí da questão, não esquece de curtir o canal. E não esquece de seguir a gente pra novos vídeos, tá bom? Vamos pra outra questão agora. Questão de número 2. Vamos pra questão de número 2. Olha só. Questão número 2. Prevê. Vamos ver. Caiu no ano de 2014, tá? Funesp, Polícia Civil de São Paulo, atendente necrotério policial. Prevê o artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para... Letra A, servir de força auxiliar e reserva do Exército. Letra B, a obtenção da pacificação dos conflitos sociais. Letra C, reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Letra D, prevenir o contrabando e o descaminho. Letra E, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É que você me fala aí sobre essa questão. Vou te dar 10 segundos enquanto eu dou uma golada no café. Essa aí ficou fácil, hein, galera? Vamos para a resposta? Gabarito dessa questão de número 2, sem enrolação, é letra E, né? A preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Vamos voltar novamente aqui à leitura para poder fixar, né? E, de uma vez por todas, você marcar e ver com seus próprios olhos o que a Unesp gosta de cobrar na prova dela. Então, olha só. Isso aqui é o caput do artigo 144, né? A resposta dessa questão, ela fala o seguinte. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública. Olha aqui a resposta, ó. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Beleza? É isso aí, galera. Você tem que decorar, fazer a leitura, entendendo principalmente, né? E, claro, que decorando, né? Se você decora, é importante você acertar em questão, né? Por mais que você não entenda, né? Mas se você decorou e você acertou a questão, galera, está valendo, né? Então, beleza. A gente teve aqui como gabarito a letra E, né? A resposta. E vamos ver as demais, né? Lê aqui, ó. Prevê o artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para servir da Força Auxiliar e Reserva do Exército. Isso está errado, né? A gente vai ver que isso, mais pra frente, trata-se em outro artigo. Letra B. A obtenção da pacificação dos conflitos sociais, também não, né? Você pode até pensar, mas não é. Não é letra de lei. Reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, também não prega isso no caput do artigo, a gente viu, né? Prevenir o contrabando e o descaminho. Isso aqui é uma competência da Polícia Federal. Então, também está errado, tá bom? Vamos pra outra. Vamos pra mais uma questão aqui. Você vê que as questões não são difíceis, né? São questões fáceis. E eu estou trazendo aqui, mostrando pra vocês, que é o que a VUNESP cobra. Olha só. Olha só, pessoal. Questão número 3. Ano 2019. Prefeitura de Itapevi. VUNESP, pra Guarda Municipal. Nos termos da Constituição Federal, há sinalha alternativa e que todas as instituições descritas não possuem previsão no capítulo da segurança pública. Aí vem letra A. Polícia Civil e Guarda Municipal. Letra B. Corpo de Bombeiro Militar e Força Nacional. Letra C. Polícia Ferroviária Federal e Polícia Técnico-Científica. Letra D. Força Nacional e Polícia Técnico-Científica. E letra E. Polícia Militar e Força Nacional. O que você acha de gabarito dessa questão? Em resumo, pessoal, pra você que não fez a leitura, ela quer, né, dessas entidades aqui, ó, a que não foi, a... que não são, né, que não tem previsão na Constituição, tá? Como órgão de segurança pública. E tem que ser as duas. Por exemplo, é Polícia Civil e Guarda Municipal. Tem que ser as duas em conjunto, tá? Essa questão da VUNESP, ela meio que confundiu os candidatos. Beleza? Dez segundos pra vocês. Olha só, vamos pro gabarito, ó. Nesse gabarito aqui, é letra D, tá? Por quê, pessoal? Bom, vamos dar uma lida aqui nos órgãos, né, que compõem a segurança pública na lei, ó. Artigo 144, a segurança pública a dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da equilibridade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. 1. Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 3. Polícia Ferroviária Federal. 4. Polícia Civis. 5. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. 6. Polícia Federal, Estadual e Distrital. Beleza? Você vê que nesse rol aqui, não consta a Força Nacional e Polícia Técnico-Científica, tá? Na letra A, Polícia Civil e Guarda Municipal, elas são... Desculpa, pessoal. Desculpa. Não, 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 não. Desculpa. Por enquanto, né, na leitura lá da lei, a Guarda Municipal não consta, né? Porém, aqui tem uma certa, olha só. Polícia Civil, tá bom? Então, como ela quer as duas em conjuntos, a Polícia Civil tá... Letra B, Corpo de Bombeiros, tá? Militar e Força Nacional. Aqui, apenas o Corpo de Bombeiros compõe, né? A letra C, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Técnico-Científica. Apenas a Polícia Federal, tá? E aqui na letra E, Polícia Militar e Força Nacional. Apenas a Polícia Militar compõe o quadro das forças, das instituições, né? Da Força de Segurança. Vamos pra próxima. Vamos pra questão de número 3. Desculpa, número 4, né? Olha só. Caiu no ano de 2023, tá? Eu trouxe uma banca diferente, MS Concursos. Caiu pra Guarda Municipal. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas, do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí vem, letra A. Polícia Federal. Desculpa, dos seguintes órgãos, salvo. Vem, letra A. Polícia Federal. Polícia Ferroviária Federal. Polícia Ferroviária Federal. Polícia Civis e Guardas Municipais. Então, dessas alternativas daqui, qual delas não é um órgão da segurança pública? Fala pra mim. Ficou fácil, essa vai ser bem rápida, hein? Tá? Olha só, pessoal. Nessa questão aqui, a gente tem como gabarito, ficou fácil que a gente já fez a leitura desse artigo, ó. Guarda Municipal, tá bom? Todas as outras daqui fazem parte do quadro da segurança, né? Fazem parte do quadro do rol, né? Dos órgãos de segurança, tá bom? Vamos dar uma lida aqui novamente, nesse rol que a Vunesp, ela gosta muito de cobrar. Aqui, ó. A segurança pública, né? Dever de todos, tal, prestada pelo Estado. E aí, compõe esse rol, né? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Tá bom, galera? É esse rol aqui. Vamos pra mais uma. Questão de número 5. Caiu no ano de 2018, tá? Prefeitura de Aracatuba, Guarda Municipal. Nos termos da Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio, entre outros, dos seguintes órgãos, tá? Aí vem lá, quais órgãos? Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares, Polícia Civil e Ouvidoria da Polícia, letra C, Segurança Bancária e Polícia Federal, letra D, Ouvidoria da Polícia e Polícia Civil, e letra E, Polícia Ferroviária Federal e Segurança Bancária. Qual a alternativa dessa questão número 5, pessoal? Olha só, essa ficou fácil, hein? Os órgãos, na verdade, compõem aqui o gabarito de letra A, não é isso? Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares, tá bom? Daí as demais estão erradas por ela falar Ouvidoria de Polícia, não existe, né? As Polícias Civis, ela compõe o rol das entidades. Segurança Bancária, você já risca, Polícia Federal você deixa. Ouvidoria da Polícia, também você risca. E essa outra aqui, ó, Segurança Bancária, tá bom? Então esse gabarito da questão número 5, do artigo 144, é letra A, beleza? Beleza, novamente pra fixar, ó, são órgãos, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, e Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital, tá bom? Isso aqui é a redação nova, que entrou no ano de 2019. Em breve, aqui na atualização, vai estar a Guarda Municipal, mas por enquanto não tá valendo, tá? Vamos pra mais uma questão aí, ó. Questão de número 6. Ano 2014, o VUNESP é o Polícia Civil de São Paulo, fotógrafo técnico pericial. A Constituição da República Federativa do Brasil, por meio dos seus artigos 144, dispõe, entre outras coisas, que a Polícia Federal destina a se apurar infrações. Letra A, voltadas à preservação ostensiva da ordem pública. Letra B, contra a ordem política e social. Letra C, contra a ordem econômica e cultural do país. Letra D, decorrente do patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Letra E, por meio do patrulhamento ostensivo e planejado. E aí, vou te dar uns segundos pra você pensar nessa alternativa da letra, da questão número 6. Vamos ver se você sabe aí. Vamos lá, pessoal. Pense aí que aqui as questões aqui são, são selecionadas a dedos, hein? Aqui são questões que são bem selecionadas, tá? Tá? Olha só, vamos pro gabarito dessa questão. O gabarito dessa questão aqui, galera, é letra B, ó. Contra a ordem política e social, tá bom? Eu sei que muita gente se confundiu, né? Por exemplo, com essa letra C aqui, também, ela poderia ser, mas tá errado, né? Então, é competência aqui, ó, da Polícia Federal, apurar infrações contra a ordem política e social, tá bom? É o gabarito letra B. Vamos fazer a leitura aqui pra gente entender e nunca mais errar essa questão. Olha só. Parágrafo primeiro da lei, tá bom? A Polícia Federal, vamos marcar de amarelo. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, escuta só, instituída por lei, tá? É uma lei que institui ele como órgão permanente. Isso aqui é importante você frisar. Organizado e mantido pela União. Então, aqui, ó, ela é mantido pela União e estruturado em carreira. A banca adora perguntar isso aí, tá bom, pessoal? Em carreira. Então, ela é destinada, primeiro, ó, a apurar infrações penais. Ela vai apurar infrações penais. Contra a ordem política e social, tá bom? Ou em detrimento de bens, olha só, bens, serviços e interesses da União, tá bom? Ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Um exemplo, quando tem um crime contra a Caixa Econômica Federal, tá aí, tá bom? É de competência, né, da Polícia Federal, né? E se houver um crime contra o Banco do Brasil, tá? Aí isso é de competência das polícias civis, tá bom? Por quê? Porque a Caixa Econômica, né, é uma empresa pública, tá bom? E o Banco do Brasil não é, tá bom? Isso aí é conhecimento, né, de direito administrativo, mas que você tem que ter. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussões internacional ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei, tá bom? Então vamos ver as outras competências. É bom, prevenir, deixa eu só subir aqui. Galera, já pinta aqui, eu acho que se eu subir ele vai manchar, né? Vai, a tela não acompanha junto quando eu marco. Olha só. Olha só. Prevenir, olha só. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tá? Então ele vai prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O contrabando e o descaminho, tá? Sem prejuízo das ações fazendárias e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Três. Exercer as funções de polícia marítima, tá? Aérea portuária e de fronteiras. Isso aqui é importante. Exercer as funções de polícia marítima, aérea portuária e de fronteiras, tá bom? Quatro, né? Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Essa aqui é a parte mais importante, ó. Exercer com exclusividade, galera, ó. Às vezes quando a gente vê lá na Unesp, né? Ele delimitando a questão, a gente acha que tá errado, mas é uma competência que a polícia federal exerce com exclusividade, tá vendo? As funções de polícia judiciária da União. Então isso aqui é competência exclusiva dela, tá? Apenas a polícia federal, apenas, tá? Somente. Ela exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União. Então, marca bem isso aí, ó. Põe uma estrelinha, põe um coração, porque você vai ver isso aqui em questões. Tá bom, galera? Vamos voltar aqui agora pra questão e comentar as outras assertivas, ó. Então, assim, ó. Voltada à preservação ostensível da ordem pública. Isso aqui tá errado. Não é uma competência da polícia federal. Contra a ordem política social é o gabarito. Contra a ordem econômica e cultural do país. Isso aqui tá errado, né? Decorrente do patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Tá errado. Isso aqui é polícia rodoviária federal. Por meio do patrulhamento ostensivo e planejado. Também está errado. Beleza, meu aluno? Vamos pra mais uma questão? Vamos pra questão agora de número 7, tá bom? Essa questão é bem legal, ó. Ano 2015, Banca Vunesp, Polícia Civil de Ceará, escrivão de Polícia Civil da primeira classe. Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, a Carta Magna estabelece que prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho é uma competência da letra A. Polícia rodoviária federal, letra B, polícia civil, letra C, polícia militar, letra D, guarda municipal, letra E, polícia federal. Dez segundos pra você, responde essa questão. Vamos lá, galera, pro gabarito dessa questão aqui de número 7. Ela ficou fácil, né? Deixa eu só pegar aqui a caneta pra gente ver qual que tá certa. Então vamos fazer a leitura novamente, ó. Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, a Carta Magna estabelece que prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho é uma competência da... Qual que é essa competência, galera? Qual o gabarito dessa questão aí? Deixa só a caneta destravar, que eu tô tentando selecionar aqui o pincel, mas ele não deixa. Olha só, mas o gabarito... Deixa eu só... Pera aí, só um segundo. Agora destravou. Pera aí. Mas o gabarito vocês já sabem, né? Gabarito é letra E, galera. E de escola. Polícia Federal, tá bom? Não tá riscando, mas logo logo ela risca, ó. Então aqui, vamos fazer a leitura aqui do texto de lei pra gente embasar o nosso gabarito, tá? É bom ler essas competências, porque a VUNESP, ela adora. Eu achei bem umas cinco questões da VUNESP perguntando sobre as competências, tá? Então vamos lá. A repetição, né, que faz a gente não errar a questão, tá bom? Repetição faz a gente não errar a questão. Põe isso na mente de vocês. Repetir, ler, reler, nunca é demais. Isso aqui é um belo de um exercício, não é perca de tempo. Você ter que ler a lei, uma, duas, três. Cara, isso aí vai fazer você, no dia da prova, olhar as alternativas e dar risada, né? Você vai falar, nossa, é tão fácil assim? É tão fácil assim, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês uma coisa. Então aqui, ó. A Polícia Federal, né, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. Então ela destina-se. Qual é a destina? O que é que ela faz? Um, apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão internacional, interestadual ou internacional, e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Dois, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então aqui está o gabarito, ó, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, tá? Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então, beleza, tá vendo? E aqui o terceiro, exercer a função de polícia marítima aeroportuária e de fronteiras. E o quarto, pessoal, que é um dos mais importantes, ó, exercer com exclusividade, ó, vou até frisar aqui, ó, exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Beleza? Vamos voltar aqui agora pra questão. A gente já viu o seguinte, é... que... Deixa eu só... Aqui, ó, a gente já viu o seguinte, que disso daqui, ó, a gente teve com o gabarito uretra aí, né? Então, não vai ser guarda municipal, não vai ser polícia militar, não vai ser polícia civil, não vai ser polícia rodoviária federal, tá? Vamos agora pra mais uma questão. Questãozinha. Aí. Questão de número 8, né, pessoal? Vamos lá. Questão de número 8. Ela fala o seguinte, Vunesp, tá? Deixa eu só subir minha câmera, então vocês não vão conseguir ver, ler a questão, tá? Olha só. Ano 2022, Vunesp, Polícia Militar de São Paulo, Sargento de Polícia Militar. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que, letra A, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, e estruturado em carreira, destina-se a exercer com exclusividade as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras? Letra B, incube as polícias penais reguladas pela União e vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence à segurança dos estabelecimentos penais e à polícia ostensiva nas áreas próximas? Letra C, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas? Letra D, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se em forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais e ao exercício da função de polícia judiciária. E aí, qual que é o gabarito dessa questão? Quero ver se você sabe aí, galera. Vou te dar 10 segundos porque essa questão ela é grande, né? E requer uma leitura com atenção. Fala aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Olha só, doutores e doutoras, essa questão aqui, eu vou dar um macete pra vocês. Quando vocês ficam muito com dúvida, a gente sabe que o intuito da gente responder a questões de múltipla escolha é eliminar as erradas até chegar a certa. Então vamos começar aqui diferente essa questão aqui, não vou te entregar o gabarito. A gente vai eliminar as questões erradas, então vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, correto afirmar. Vamos ver a letra A. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantido pela União, estruturada em carreira. Pô, tá certo até aqui. Destina-se a exercer com exclusividade as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras? Não, a gente bateu isso aqui umas três vezes na lei, né? Tá errado. Não é com exclusividade as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, tá? Isso aqui está errado. Vou voltar aqui o texto de lei pra vocês, pra vocês lerem e fixarem de uma vez. Ela tem como competência eu exercer como exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Exclusividade Polícia Judiciária da União. Então, ela é a Polícia Judiciária da União, tá bom? Então, isso daí deixou essa questão errada, beleza? Então, já eliminamos a letra A. Essa aqui a gente ainda não leu, mas vamos ler no próximo artigo, mas também está errado, tá? Ela não presta, né? Ela não é polícia ostensiva nas áreas próximas, tá? E ela não é regulada pela União, né? Ela é regulada pelos estados, municípios, IDF, né? Então, está errado. A gente vai ler depois, não vou entregar spoiler dessa questão, porque senão vai ficar fácil pra você responder. Letra C. Lei complementar... Não, vamos pular. Letra D. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, Estruturada em carreira, tá certo até aqui, destina-se na forma da lei ao patrulhamento, né? O ostensivo das rodovias federais e ao exercício da função de Polícia Judiciária. A gente sabe que Polícia Judiciária, pessoal, quem exerce, né? Não é a Polícia Rodoviária Federal, tá? Polícia Judiciária é exercida pelas Polícias Civis, tá bom? E o gabarito dessa questão aqui, ó, é letra C, tá? Ela não está cobrando em um... Só tentar mudar a cor aqui. Ela não está cobrando, essa lei aqui, ela não vem no artigo 144, né? Mas eu trouxe as demais só pra gente treinar, tá? Então, assim, ó, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotados na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Então, o capítulo que fala das Forças Armadas, ela não está no artigo 144 da Constituição, beleza? Mas o gabarito dessa questão aqui, a assertiva dessa questão, ó, tô tentando trocar de cor, mas tá muito lento aqui o pincel, é letra C, tá bom? Mantenha aqui como letra C, pessoal. Ó, letra C é o gabarito da nossa alternativa, tá bom? Então, vamos agora pra questão de número 8. Vamos pra questão de número 8. Deixa eu tentar trocar aqui. Vamos lá. Questão de número 9, galera. Só apagar tudo aqui. Ela fala o seguinte, espera um pouquinho enquanto ele carrega, deixa eu só colocar a câmera aqui embaixo. Olha só, questão de número 9. Ano 2018, VUNESP, Prefeitura de São Bernardo do Campo, ela caiu pra guarda municipal. Vamos ver. É correto afirmar que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer. Fala pra mim qual o gabarito dessa resposta, galera. Vou te dar 10 segundos pra você responder essa alternativa aí. Olha só, vamos pra resposta. Então, vamos lá. Qual a competência, né? Vamos lá. Então, o que a Polícia Federal vai exercer aqui, pessoal? Vamos ver. Letra A. O patrulhamento ostensivo das rodovias federais? Não. A gente sabe que isso aqui tá errado, né? Deixa eu trocar a cor do pincel. Isso aqui está errado. Nossa, eu vou ter que reiniciar meu computador, cara. Tem uns 20 dias que eu não reinicio meu computador. Tá pedindo atualização. Tá muito lento isso aqui. Lento? Lento é pouco. Então, aqui, ó. Esse aqui tá errado. Peraí que o azul já vai apagar, tá? Vai ficar só o rosa. Então, isso aqui tá errado. Letra B. O patrulhamento ostensivo das ferrovias federais? Não. Tá errado também. Letra C. A função de polícia marítima e aeroportuária de fronteiras? Vamos pular. Letra D. Essa daqui errou quando ela falou com exclusividade, né? A gente sabe que a exclusividade da Polícia Federal é exercer a Polícia da União, né? Isso? Então, isso aqui tá errado. E letra E. Em conjunto com a Polícia Civil, a função de polícia judiciária da União. Tá errado em se falar em conjunto com a Polícia Civil. A gente sabe que é exclusiva dela exercer a função de polícia judiciária da União. Então, gabarito pra gente, galera, sobrou como alternativa a letra C, né? Então, é de competência da Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, tá bom? Então, gabarito dessa questão aí de número 9 é C. Tá bom? Vamos lá. Vamos ler aqui na lei. Vamos ler, né? A gente sempre faz isso, por que não fazer agora? Ah, já leu 10 vezes, não precisa ler de novo? A gente tem que ler até 50 vezes, né? Até quando entrar na mente a gente nunca mais errar uma questão, né? Quando se fala disso aí. Então, olha só, vamos ler aqui rapidinho. Competência da Polícia Federal, né? Há infrações penais contra a ordem política e social ou, em detrimento de bens e serviços, interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional ou exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho sem prejuízo das ações fazendárias e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. 3. Exercer a função de polícia marítima e aeroportuária de fronteiras. 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Beleza? Fixou? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Espera aí. Isso. Olha só, essa aqui é questão inédita, tá? É questão minha. Deixa eu só desligar o despertador que está ali, incomodando. Olha só. Banca Cassiano 2023. Vocês conhecem essa banca? É minha, né? Eu sou examinador, eu faço questões aí e vocês não sabem, né? Olha só. Nos termos do parágrafo segundo, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento. Tararã! Aí tem o espaço reservado para você complementar. Letra A. Vou te dar 10 segundos porque tem muita coisa que pode embaralhar a sua mente aí. Responde enquanto eu dou um gole aqui no café. E aí, já estão prontos para o gabarito? Vamos para o gabarito? Olha só. O que completa essa lacuna aqui, galera? É ostensivo, tá? Ostensivo das rodovias federais. Tá bom? Então, é isso aí. A leitura do texto de lei completo aqui do parágrafo segundo é assim, ó. Vamos ler novamente. Qual a competência da Polícia Rodoviária Federal? Desculpa, da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Tá bom? Então, essa aqui é a leitura correta desse texto de lei. Aí, vamos dar uma lida lá no texto de lei para a gente ver a nossa resposta, tá? Deixa eu só voltar aqui. Olha só. Deixa eu tentar subir aqui. Vamos ver aqui. Tá meio cortando. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, ela tem a competência de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Lembrando, galera, fixa aí na mente de vocês o que é ostensivo. Se falar preventivo, o correto é o ostensivo das rodovias federais. Então, vamos voltar aqui para as questões. A gente já viu o que é o ostensivo das rodovias federais. Mas, se você não se atentou e leu muito rápido, você poderia ter colocado ferrovias federais, né? Aí é pegadinha, né? Aí é erro de leitura, erro seu, é falta de atenção. Então, eu trouxe essa questão mais para a gente treinar a nossa atenção, tá bom? Às vezes a gente acha que é fácil, mas por um descuido, você acaba errando a questão e deixando de ganhar um ponto. Vamos lá. Questão número 11. Questão também da Banca Cassiano 2023, banca muito legal. Ela fala o seguinte, nos termos do parágrafo terceiro, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento. O que você me fala sobre essa questão aí? Vamos lá, vou te dar 15 segundos para você responder. Olha só, pessoal, esse gabarito aqui, dessa questão aqui inédita da Banca do Cassiano, tem como, né, assertiva, você deveria marcar letra D, ostensivo, ostensivo das ferrovias federais, tá? Então, vamos aqui ler mais uma vez para a gente entender. Olha só. Olha só. Peraí. Ó, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Beleza? Questão legal, né? Fácil. Vamos agora para a questão de número 12, tá? Essa daqui, ó, na Cairna Avunesp, tá? Agente Municipal de Vigilância Patrimonial 2019. Nos termos da Constituição Federal, as polícias civis dos estados são órgãos que compõem a segurança pública. Considerando o previsto no enunciado, é correto afirmar que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, dirigida por... Letra A. Delegado de Polícia de Carreira, incube ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Letra B. Delegado... Vamos voltar aqui para a gente correlacionar certo, né? Correto afirmar que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, dirigida por... Delegado de Polícia de Carreira ou comissionado, incube ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Ostensiva e Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Dirigida por... Delegado de Polícia de Carreira, incube ressalvada a competência da União, a função de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Letra D. Dirigida por promotor de justiça de carreira, incube ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. E letra E. A Polícia Civil, dirigida por delegado de Polícia de Carreira, incube as funções de Polícia Judiciária, no Estado, do Estado e da União, e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Fala pra mim, eu vou te dar 15 segundos, porque ela é um pouco longa, pra você trazer essa resposta aí. Olha só, vamos pra resposta pro vídeo não ficar muito longo, né? O gabarito dessa questão aqui, galera, ela é meio que assim, as alternativas quase todas se parecem, né? Mas se você tivesse feito a leitura previamente desse texto de lei aqui, você não ia nem titubear nas outras respostas, tá? Então assim, com o PET, é correto afirmar a Polícia Civil do Estado de São Paulo, dirigida por delegado de Polícia de Carreira, incube ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, a gente tem como gabarito dessa assertiva aqui, a letra C, tá? Deixa eu tentar riscar aqui pra vocês, já vai aparecer riscado, tá? Que tá com delay aqui no meu computador. Mas a assertiva disso aqui é letra, pessoal, letra C, tá bom? Vamos fazer uma leitura aqui enquanto o computador destrava, nesse artigo aqui correspondente, e aí a gente já fala porque as demais estão erradas, vocês vão conseguir ver aqui, ó. Olha a exceção aí, galera, exceto as militares, tá? Então assim, tem lei específica pra tratar de crimes militares, mas eles mesmos se resolvem por lá, né? Então as esferas aí não se misturam. Frisa, pessoal, que aí é o órgão que vocês vão trabalhar, né? Qual é a competência? Polícia Civil, dirigida por delegado de Polícia de Carreira, incube ressalvadas competências da União, a função de Polícia Judiciária, tá bom? Então ela tem a função de Polícia Judiciária, tá? Exceto as militares. É isso aí. Vamos voltar aqui no texto de lei e vamos destacar, né, porque as demais estão erradas, tá? Então veja aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui, ó. A letra A. Delegado de Polícia de Carreira, incube ressalvada a competência da União, a função de Polícia Judiciária, tá? E apuração de infrações penais. Errou aqui quando falou inclusive as militares, tá? Então não é inclusive as militares, né? Exceto as militares, tá? Não tá arriscando, mas vamos finalizar essa questão. Letra B. Delegado de Polícia de Carreira ou comissionado, né? Incube. Opa, travou, hein? Na verdade, quando eu falo aqui o delegado de Polícia de Carreira ou comissionado, não tem, né? Tem que ser de carreira, né? Comissionado deixou errado, tá? Então, tudo tá certo, menos isso aqui. C foi o nosso gabarito. E letra D. Promotor de Justiça? Não. Promotor de Justiça não manda na delegacia. É o delegado, tá? Risca ela. E essa letra E. O delegado de Polícia de Carreira, né? Incube a função de Polícia Judiciária do Estado e da União e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Quando fala da União aqui, ó, tá errado, tá? Então, é essa a nossa correção da questão número 12. Vamos agora pra questão... Vamos lá, pessoal. Questão número 13, tá? Essa questão aqui é fácil também. Você vai conseguir resolver ela de forma simples. Olha só. Ano 2014, tá? VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, Oficial Administrativo, cargo de nível médio da Polícia Civil. Nos moldes da Constituição Federal, ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, excetas militares, incubem. Letra A, ao Ministério Público, letra B, à Polícia Federal, letra C, ao Poder Judiciário, letra D, às Procuradorias Estaduais e letra E, às Polícias Civis. Fala aí, galera. Essa questão vou dar 10 segundos pra vocês responderem. Olha só. Vamos pro gabarito da questão. Ó, o gabarito, ó, é letra... Deixa eu só aumentar aqui a grossura do pincel. Letra E, tá vendo? As Polícias Civis. Onde é que a gente vê isso aqui na nossa lei? Vamos fazer a leitura aqui do texto de lei, porque é de fundamental importância ler pra poder acertar questões. Pera aí que eu vou... Eu vou exibir elas pra vocês aí na outra tela. Só um segundo que eu tô configurando aqui. Eu esqueci de configurar. Pera aí. Eita, pera aí que ficou muito grande. Beleza, vamos lá. Artigo 4º, tá vendo? As Polícias Civis dirigidas por delegado da Polícia de Carreira incubem ressalvada a competência da União as funções de Polícia Judiciária, tá? E a apuração de infrações penais, exceto as militares. Beleza? Essa aí é o gabarito da nossa questão, galera. Vamos voltar aqui agora pra questão, tá? Ministério Público, não. Isso aí não tem nada a ver, né? Ele colocou aí só pra... Pra encher linguiça, tá? Não é Ministério Público. A Polícia Federal. A gente já estudou as competências da Polícia Federal, também não é. Ao Poder Judiciário, né? Isso aí poderia ter confundido muita gente, né? Mas também não é. E as Procuradorias Estaduais também não é. Beleza, galera? Vamos agora pra questão de número 14, pessoal. Vamos pra 14. Questão de número 14. Ela fala o seguinte, ó. Ano 2013, VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, auxiliar de papiloscopista policial. A Constituição Federal estabelece que a Polícia Civil tem por competência letra A, apurar infrações penais, exceto as militares. Letra B, executar atividade de defesa civil. Letra C, preservar a ordem pública. Letra D, apurar infrações penais contra a ordem social. E letra E, exercer com exclusividade a função de Polícia Judiciária da União. O que você me fala aí sobre essa questão, meu aluno? Fala aí pra gente. Vamos lá. Dez segundos, ó. Ó, essa aqui ficou fácil, hein, pessoal? Essa daqui, ó. Apurar, né? Vamos ver qual é o gabarito. Apurar infrações penais, exceto as militares, tá? Exercer atividade de defesa civil. Isso aqui é a função dos bombeiros, né? Então tá errado essa daqui, tá? Preservar a ordem pública. Tá, mais pra polícia, a função da polícia militar, né? Mas a que tá mais completa é essa. Apurar infrações penais, exceto as militares, tá? Que é uma polícia judiciária, polícia civil, né, galera? Letra D, apurar infrações penais contra a ordem social. Isso não fala em lei, né? E letra E, exercer com exclusividade a função de Polícia Judiciária da União. A gente sabe que quem exerce com exclusividade a Polícia Judiciária da União é a querida e gloriosa Polícia Federal, tá bom? Vamos ver aqui. Ler novamente, né? Vamos ler novamente. As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira em cubo e ressalvada como pedência da União as funções de polícia judiciária, tá vendo? E apuração de infrações penais, exceto as militares. É isso aqui que é o correto, tá, galera? Vamos ver agora aqui mais uma questão, tá bom? A questão de número 15. Olha só, olha só, doutor. Doutores e doutoras, né? Ano 2013, ó. 2013, tá bom? VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, investigador de polícia. Esse aqui é o sonho de muita gente aí, hein, que tá assistindo esse vídeo. Conforme estabelece a Constituição Federal, as funções de polícia judiciária e de preservação da ordem pública cabem respectivamente. Letra A, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e as Polícias Civis, as Polícias Civis e a Polícia Militar, letra D, as Polícias Civis e Guardas Municipais, e letra E, a Polícia Federal e as Guardas Municipais. Vamos lá, meu aluno, minha aluna. Fala essa questão aí de número 15. O que vocês acham aí, tá? Respectivamente, qual a função de cada uma dessa daqui? Qual o gabarito? Vamos lá, 10 segundos aí pra vocês. Olha só, vamos pro gabarito, ó. Conforme estabelece a Constituição Federal, a função polícia judiciária, tá? E de preservação da ordem pública cabem respectivamente. Vamos lá, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros? Não, a gente já sabe que a Polícia Militar não é uma polícia judiciária, né? A Polícia Militar e as Polícias Civis? Também não. Polícia Militar não é uma polícia judiciária, né? As Polícias Civis e a Polícia Militar? Sim, é o nosso gabarito, tá? E letra D, as Polícias Civis, tá? E os Guardas Municipais? Não. E letra A, a Polícia Federal e os Guardas Municipais? Letra E, né? As Polícias Federais e os Guardas Municipais? Não. A gente tem como gabarito a letra C. Vamos lá fazer a leitura do artigo pra gente ver a fundamentação disso? Olha só. A gente vai ler dois artigos aqui importantes, tá? Deixa eu só apagar aqui, ó. A princípio vai ser esse daqui, ó. Olha só. As Polícias Civis dirigidas por delegados de Polícia de Carreira incubem ressalvada competência da União as funções de Polícia Judiciária por ação de infrações penais, exceto as militares. Aí agora vamos ver a competência da Polícia Militar, né? Uma vez que veio como resposta a Polícia Militar. Aqui, ó. Olha só. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares Forças Auxiliares Vamos anotar aqui uns pontos importantes pra vocês verem que isso é cobrança em prova, tá? Olha só. As Polícias Militares Então vamos lá. Polícias Militares, tá? E Corpo de Bombeiros Militares Forças, elas são, ó. Forças Auxiliares e Reserva do Exército, tá vendo? Forças Auxiliares também. Forças Auxiliares e Reserva do Exército Subordinam-se juntamente, ó, com as Polícias Civis Então elas são subordinadas juntamente com as Polícias Civis, né? E as Polícias Penais, Estaduais e Distritais aos Governadores dos Estados, né? E ao Distrito Federal e do Território, tá bom? Então é isso aí, ó. Isso aqui é um artigo de lei importante pra você decorar. Dá um print, ou então baixa a lei, anota aí na sua. E vamos lá. Vamos pra mais uma questão aqui, ó. Questão de número 16, ó. Ano 2019, VUNESP, né, Prefeitura de Olímpia, caiu pra Guarda Municipal. Com relação à segurança pública prevista na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, né, organizado e mantido pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. O que você acha? Letra B. As Polícias Civis dirigidas por delegados de Polícia de Carreira possuem a incumbência de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, além das funções de polícia judiciária por ação de infrações penais, exceto as militares. Letra C. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de bens, serviços e instalações, pertencente à União, Estado e Município. Letra D. A Polícia Ferroviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira que se destina, na forma da lei, a apuração das infrações penais ocorrido nas ferrovias federais. E letra E. As Polícias Militares possuem a incumbência da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. E aí, qual a assertiva dessa questão, pessoal? Vou deixar 10 segundos aí pra vocês responderem essa questão, que ela é grande, ela é meio confusa, mas eu tenho certeza que você vai acertar, porque aqui, o chicote estrala. Tchau, tchau. Vamos pro gabarito, galera, dessa questão? Vamos começar pelas erradas, tá? E aí a gente vai pra certa. Vamos ver aqui, ó. Olha só. A letra A, galera. A Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, Estados, Municípios e Distritos Federais. Tá errado, galera, em falar em seguinte, né? Mantido pelos Estados, Municípios e Distrito Federal? Não, né? A gente sabe que é pela União, tá? Letra B. As Polícias Civis dirigidas por Delegado de Polícia de Carreira possuem a incumbência da polícia ostensiva, né? E a preservação da ordem pública. Deixou errado, né? Que a Polícia Civil, a gente sabe que é uma polícia judiciária, tá? Além das funções de polícia judiciária por ação de infrações penais, exceto as militares. Isso aqui, na verdade, ficou errado, né? Quando ela falou que é polícia ostensiva, né? A gente sabe que ela tem a função apenas de polícia judiciária, tá? E letra C. E os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações pertencentes à União, Estado e Município. Na verdade, é bens, serviços e instalações pertencentes ao Município, né? O que deixou a questão errada aí. Letra D. A Polícia Ferroviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União. Aí tá certo, né? Estruturado em carreira que se destina, na forma da lei, à apuração das infrações penais ocorridas nas ferrovias federais. Tá errado isso aqui, né? Ela tem uma função ostensiva, né? Então, nada a ver. Letra E. A Polícias Militares possui a incumbência de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Esse é o gabarito da nossa questão, galera. Ó, essa aqui é o que compete às Polícias Militares, tá bom? E esse aqui que é o gabarito. Agora, vamos ler aqui o artigo, né? Que fala sobre as incumbências da Polícia Militar, tá bom? Deixa eu só voltar aqui pro texto de lei. Olha só, galerinha. Cadê? Vamos ver aqui o artigo... Cadê? Olha só, artigo 5º, ó. Olha o artigo 5º, o que é que ela fala aí, ó. Vamos fazer uma leitura aqui. As polícias militares, tá? Cabem, cabem à polícia ostensiva. Então, ó. Polícia militar, tá vendo? É o quê? Polícia ostensiva, tá? E ela tem como função a preservação da ordem pública, tá vendo? Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, tá? Incubem à execução de atividade de defesa civil. Beleza? É isso aqui que você tem que levar pra sua prova. Fechado? Vamos agora pra mais uma questão. Questão de número, pessoal. De número 16... 16? Não, peraí. 17, né? Essa daqui fala o seguinte, ó. Ano 2014, Polícia Civil de São Paulo, né? Oficial administrativo. Segundo estabelece o texto constitucional, as polícias militares e o corpo de bombeiros militares do Estado subordinam-se. Então, vamos lá. Então, as polícias militares e o corpo de bombeiro estadual vai subordinar quem? Letra A. Ao presidente da República? Né? Ao Lula, será? Letra B. Aos juízes? Letra C. Aos governadores? Letra D. Aos prefeitos? Letra E. Aos promotores de justiça? Essa é fácil. 10 segundos pra vocês, né? E aqui, galera, mais uma vez lembrando que aqui o chicote, ó. Estrala, pessoal. Vai lá. Fala aí pra mim qual é a assertiva dessa questão aí. Ó, pra ser rápido, tá? Pertém, ó, compete, ó. Quem é que manda aí? Os governadores, tá? Então, vamos lá. É os governadores, beleza? Presidente da República? Não. Juiz? Não. Os prefeitos? Não, né? Os prefeitos, na verdade, a gente sabe que eles... É... Os GCMs, né? São subordinados aos prefeitos que são os chefes do poder executivo, tá? Então, é aos governadores, beleza, galera? Vamos ler aqui o artigo que fala sobre isso. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Pera aí. Olha só. Cadê? Aqui, ó. Artigo 6º, tá? Lê aqui, ó. As polícias militares... Olha só. As polícias militares e o corpo de bombeiro... Militares e forças auxiliares e reservas do Exército subordinam-se juntamente com os policiais civis, ó. Tá vendo? E as polícias penais estaduais e distritais, ó. Aos governadores dos estados, tá vendo? E do Distrito Federal e dos territórios. Então, é essa aí a subordinação, beleza, pessoal? Vamos ver aqui mais uma questão, a questão de número 18, tá? Questão de número 18. Tá? Só trazer aqui pro slide. Questão de número 18, galera. Olha só. Ano 2020, tá? VUNESP, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, pra guarda municipal. É correto afirmar que a Constituição Federal de 1988 contempla que... Vamos ver. As guardas municipais serão criadas obrigatoriamente com a denominação guarda civil municipal. Letra B. Os uniformes dos guardas municipais não poderão ser semelhantes às polícias militares. Letra C. Os municípios que possuem mais de 50 mil habitantes deverão possuir guarda municipal. Letra D. A atuação da guarda municipal será fiscalizada em âmbito federal pela Polícia Federal. Deixa eu voltar aqui a questão. Pela Polícia Federal. E em âmbito estadual pelas polícias militares. E letra E. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações. Lembrando o seguinte, vou dar uma dica aqui pra vocês. Aqui é pra vocês responderem essa questão conforme, pessoal, Constituição Federal, tá? E não conforme o Estatuto da Guarda. Então, isso nas questões é de fundamental importância pra você ter sucesso, né? Prestar atenção. Presta atenção, meu aluno. Vai lá. Responde essa assertiva aí. Vou te dar 10 segundos. Vou ficar calado aqui pra você responder mentalmente. Olha só, vamos agora. Acho que passou os 10 segundos, né? Nem contei, mas deu. A assertiva dessa questão, galera, a alternativa certa aqui é letra E. Conforme Constituição, tá? Os municípios, ó, é poderão. Acho que muita gente deve ter lido o poderão aí e achou que tava errado, né? Poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Fechou? Vamos ver onde é que tá isso aqui na lei, ó? Vamos ver onde é que tá isso aqui na lei. Na lei tá aqui, ó. Vamos ver artigo 8, ó. Desculpa, artigo não. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados, ó. Veja aqui a leitura. Os municípios, ó, poderão, tá? Tá aqui escrito, ó, poderão, tá vendo? Constituir guardas municipais destinados, ó. Qual é a destinação? Proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Beleza? É isso aí, pessoal. É isso aí, o gabarito e a fundamentação da nossa questão de número 8. E aí, vamos ver, ó. Vamos ver aqui o que que tá errado, ó. As guardas municipais serão criadas obrigatoriamente com a denominação guarda civil municipal. Primeiro que isso aqui não consta na Constituição, né? Ele tem um texto lá no Estatuto da Guarda Municipal, que na verdade pode conter outras denominações, né? Não é tão somente guarda civil municipal, né? Pode ser guarda metropolitana, igual aqui, ó. Guarda municipal apenas, tá vendo? São outros rolos de denominação. Então, isso aqui deixou a assertiva errada, tá? Também não consta na Constituição. Os uniformes dos guardas municipais não poderão ser semelhantes das polícias militares, né? Não fala isso na Constituição. A gente sabe que, preferencialmente, os uniformes são de cor azul marinho, mas isso não obsta com que eles utilizem outras cores, né? Uniforme de cor preta, etc. Letra C. Os municípios que possuírem mais de 50 mil habitantes deverão possuir guarda municipal. Isso aqui não está na Constituição, né? E se no Estatuto da Guarda Municipal. E letra D. A atuação da Guarda Municipal será fiscalizada em âmbito federal pela Polícia Federal. Tá errado, né, pessoal? Em âmbito estadual pelas polícias militares. Isso tá super errado. Letra E. Os municípios poderão, é o nosso gabarito, né? Constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Lembrando, meu aluno e minha aluna, se vocês estão gostando aí da resolução de questões, se tá sendo enriquecedor pra você essas questões, se eu tô contribuindo de alguma forma com o teu conhecimento, não esquece de curtir o vídeo. Isso é de fundamental importância, né? Vejo que tem muitos views, mas vocês curtem muito pouco. Curte o vídeo pra ajudar o canal a crescer. Isso me ajuda e incentiva com que eu crie mais conteúdos pra vocês, tá bom? É de fundamental importância. E compartilha também, e se inscreve, né, se você não é inscrito, né? Está convidado aí a se inscrever. Aqui do lado da minha foto, aqui na câmera, ou se você posicionar o teu cursor aqui perto da minha foto, tem um joinha aqui, você clica e se inscreve. Ou então na descrição do vídeo você pode se inscrever também, tá bom? Vamos agora pra questão de número 19. Vamos pra questão de número 19. Olha só. Questão de número 19. Caiu na Unesp, tá? Ano 2019 também, ó. Prefeitura de Valinhos, tá? Pra guarda civil municipal. Ela fala o seguinte. Segundo o texto expresso na Constituição Federal, os municípios poderão constituir guardas municipais, destinado conforme dispuser a lei, letra A, ao policiamento repressivo limitado ao território do município, letra B, ao patrulhamento das vias públicas, das rodovias e das escolas municipais, letra C, ao policiamento ostensível, combate ao crime e preservação da ordem pública, letra D, a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens do município, e letra E, a proteção de bens, serviços e instalações municipais. E aí, o que você me fala sobre essa questão, querida aluna e querida aluna? Fala pra mim aí o que tem como gabarito isso aqui. Vou te dar 10 segundos pra você pensar mentalmente. Olha só, vamos lá. Vamos ser simples, tá? Aqui é feijão com arroz, ó. Então, é de competência, ó, tá? É de competência das guardas municipais a proteção, ó, a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios, tá? É apenas isso, viu? Não vai querer inventar, não vai querer achar que você é polícia, porque na Constituição fala isso, tá? Proteção de bens, serviços e instalações do município, beleza? É texto de lei, ponto final. E aí, vamos ver aqui as outras, porque estão erradas. O policiamento repressivo, né, limitado ao território do município. Não existe isso, né? A gente sabe que a guarda municipal é um policiamento, né, preventivo, né? Preventivo. Vamos ler. Letra B. Nem, não fala nem policiamento, né? Nem, nem policiamento, né? Então, é... É repressivo, tá? Repressivo? Não, repressivo. Meu Deus, ou eu aqui, ou bilolando, né? É ostensivo, né? Letra B. Ao patrulhamento das vias públicas, das rodovias e das escolas municipais. Não vai patrulhar nada, você vai ficar na praça. Tô brincando, hein, pessoal? Tô brincando. É só pra vocês não errarem a questão, tá? Letra C. Ao policiamento ostensivo, né? Errou também, tá? Ao combate do crime, né? E a preservação da ordem pública. Lembra que você vai ficar na praça. Tô brincando. Letra D. A apuração de infrações penais contra a ordem política social, roupa, política social ou de detrimento de bens do município. Isso aqui tá errado, ele misturou com competências da Polícia Federal. Então, isso aqui tá errado. Vamos ver o que que fala aqui o artigo 8º da Constituição Federal pra fundamentar nossa resposta. Olha só, o artigo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações. Então, é isso. É simples assim, ó. As guardas municipais vão fazer a proteção dos bens, tá? Serviços e instalações. Perfeito, galera? Vamos agora pra mais uma questão aqui. Questão de número 20. Já estamos chegando ao final aí da nossa aula, tá? Assim, espero que esteja ajudando vocês. É de coração. Eu realmente dedico um pouco do meu tempo aqui pra poder fazer essas questões pra vocês, tá? Gera tempo, gera dedicação, gera, enfim, esforço pra poder montar os sliders, né? Então, assim, a retribuição maior aí é a sua inscrição no canal. E é isso, né? Um joinha, deixa uma mensagem. Eu sei que a galera aí tá deixando muita mensagem pra eu poder fazer umas aulas, né? Tem o meu amigo aí que pediu até hoje de manhã pra eu falar, fazer a gente fazer um crime, né? Sobre... Fazer um crime. Meu Deus, a gente não pode fazer crime. A gente fazer uma aula sobre crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio. Isso aí é de fundamental pra quem vai prestar a polícia civil e as guardas municipais. Uma questão dessa aí é batata. Mas a gente vai pegar essa lei aí e vai fazer questão uma por uma. Vai ser extenso, vai ser grande, mas é um exercício e tanto aí pra gente treinar, tá? Fica tranquilo que até o dia da prova aí de vocês, eu vou tentar... De vocês eu falo assim, do pessoal que tá fazendo... Focando agora no concurso que vai ter dia 24, né? Aí em Jundiaí, que é VUNESP também, né? Quem porventura vai prestar a polícia civil e vai prestar esse concurso, eu tô priorizando, porque assim, minha prioridade é estudar pra polícia civil, tá? Isso aí vocês já sabem muito bem qual é a minha vocação, pra onde eu tô vocacionado. Porém, como é VUNESP e o edital, ele contempla muitas leis, muita legislação, né? Correlata com a da polícia civil, eu tô priorizando fazer aulas, essas leituras, né? Com a legislação que vai cair na polícia civil e na guarda municipal. Então, mas assim, tô focando muito nisso aí, mas é isso aí. Ok, então, não perde aí que daqui pro dia 20, eu vou subir aí pra vocês, daqui pro dia 24 eu vou subindo aulas aí pra vocês, vai ser bem legal, enriquecedor aí pro nosso conhecimento. Ó, questão 20, ó, caiu aí pra... em 2014, tá? Polícia Civil de São Paulo, de São Paulo, né? Pra Delta. Então, vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, os municípios poderão constituir guardas municipais destinados a... O que é que as guardas municipais estão destinadas? A execução de atividades de defesa civil, ao patrulhamento ostensivo das vias públicas municipais, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, a proteção de seus bens, serviços e instalações e o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Você vê que as questões de Alvonet são quase que repetidas, né? Então, essa aqui não vai dar nem tempo pra vocês responderem. Vamos logo pro gabarito que essa ficou fácil, né? Então, a polícia, a guarda municipal, ó, tem como função a proteção dos seus bens, serviços e instalações municipais, tá bom? A execução de atividade de defesa civil não é, galera, que isso aqui é de atribuição dos corpos de bombeiros militares, né? Ao patrulhamento ostensivo das vias públicas municipais, né? Isso aqui é da polícia militar. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, polícia civil, né? Ao policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Militar, né? Isso aqui, na verdade, eu falei que é militar, mas não é militar, tá? Mas isso aqui, na verdade, é polícia militar essa daqui, tá bom? Se considera essa daqui que eu falei da letra B. Vamos ler aqui o texto de lei. Olha só. Pra entrar de uma vez na sua mente, tá? Que você tem que ficar na praça. Desculpa a brincadeira, mas é pra você fixar. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, tá bom? Tô brincando, não fique bravo. Não fique bravo comigo, porque eu tô brincando. A gente sabe que as guardas municipais é um órgão de segurança muito importante, né? A gente tem, existe várias guardas municipais atuantes aí nos municípios afora. E, enfim, posso te falar, assim, com propriedade, que os caras são mais atuantes que a própria polícia estadual, né? A polícia militar. Então, assim, de verdade, a gente brinca aqui, mas é como efeito didático pra você fixar bem as questões e não tentar extrapolar, né? O que é que sai do texto de lei. Mas fica todo o respeito aí aos guardas municipais. Inclusive, vai ter uma atualização recente aí consolidando eles aí nesse artigo 144 da Constituição Federal, né? E é isso aí, galera. Vamos aqui agora pra questão de número 21, né? Será que tem a 21? Não sei. Vamos ver se tem a 21. Eu acho que eu fiz 22 slides, eu acho. Ó, tem a 21. Ano 2018, ó. Ano 2018, pela Vunesp, Polícia Civil da Bahia, meu estado. Pra quem não sabe, eu sou baiano, né? Nasci nesse estado lindo. Bahia, minha porra. Vocês conhecem Bahia? Aí, ó. Nasci nesse estado aqui. Então, vamos lá, ó. Prova da Vunesp, ó, 2018, Polícia Civil da Bahia, investigador. Ia falar o Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil da Bahia, tá? Com base nas previsões da Constituição Federal de 88, é correto afirmar sobre a segurança pública que... Vamos lá. Letra A. Letra A. Letra A. da União. E aí, qual o gabarito, meu aluno e minha aluna, dessa questão aí? Fala pra mim qual o gabarito e já vamos pra resposta. Vamos ver aí. Vamos pegar... Acho que deu os 10 segundos, né? Vamos responder? Vamos. Vamos pra ser rápido, ó. Olha só. As polícias civis, tá? Dirigidas por delegados de polícias de carreira, tá certo até aqui, tá? Incube e ressalvada a competência da União, tá certa também. As funções de polícia judiciária, tá certo. E a apuração de infrações penais, corretíssimo. Inclusive as militares. O erro tá aqui, tá? É excluindo as militares, tá? O correto é excluindo as militares, beleza? Letra B. É competência concorrente? É bom escrever, né? Porque eu acho que vocês printam os slides, né? Então aqui, ó. Exclui... Na verdade não é incluindo, né? É excluindo, né? Põe um erro. Excluindo, tá? Excluindo, tá? As militares. Vamos... Mas eu não vou escrever não porque toma muito meu tempo. É competência? Preguiçoso, tá vendo? É competência concorrente da Polícia Federal e Civil as funções de polícia judiciária da União. Não, na verdade a gente sabe que é exclusividade da Polícia Federal, né? A polícia judici... Opa, nós. A polícia judiciária da União é competência, pessoal. É exclusiva da Polícia Federal, tá? Então ele falar que é competência concorrente está errado, né? A gente sabe que a competência exclusiva da Polícia Judiciária da União é da Polícia Federal. Cadê? Aqui, ó. Tá errado em falar que é competência concorrente, tá? Letra C. Os servidores policiais serão remunerados exclusivamente... Não, vamos pular essa. Letra D. É permitido aos municípios que detenham a partir de 30 mil habitantes a Constituição de Guardas Municipais destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações. Isso está errado, não fala na Constituição Federal, porque você tem que ler com base na Constituição Federal, tá? E também está errado, né? Se você for lá no Estatuto da Guarda Municipal, a gente tem lá as faixas, né? Que é de 50 mil, tá? Então você tem que olhar lá. Letra E. Compete à Polícia Civil exercer com exclusividade a função de Polícia Judiciária da União. Está errada, né? Exclusividade a função de Polícia Judiciária da União. Isso aqui é da Polícia Federal. E o nosso gabarito, pessoal, é letra C. C. Certo. Os servidores policiais serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba e representação ou outra espécie remuneratória, tá? Isso aqui é texto de Constituição. Vamos ver aqui onde é que fala isso aqui na Constituição. Dê? Olha só, está aqui embaixo. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados, tá? Nesse artigo será fixado na forma do parágrafo 4º do artigo 39, tá? Incluído pela emenda constitucional número 19. Vamos ver se dá para clicar nesse link aqui para ter acesso. Deixa eu ver. Cadê? Essa fala aqui não tem como, não dá para ir. Mas é isso, mas esse é o gabarito. Não vou enrolar muito, não. Depois vocês leem, né, o que fala isso daí. Fica como dever de casa, tá? Então vocês leem depois isso daí. Vamos ver para mais uma aqui, ó. Ih, acabou. Deixa eu voltar aqui para fazer as considerações finais. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí por participar dessa aula, por ter assistido o vídeo, né, por ter chegado aqui ao final. Espero que seja enriquecedor para o seu conhecimento, para você gabaritar todas as questões na sua prova. Se você gostou do canal, não esquece de seguir o canal. Aqui do lado da minha foto aqui, ou desse cara feio aqui que vos fala, tem um joinha. Você clica ali e se inscreve para você não perder nenhum vídeo, que eu vou postar inúmeros de vídeos aí nesses meses aí que antecedem as nossas provas, tá? E deixa um joinha, né, deixa um comentário se você quer alguma sugestão de aula. Eu vou responder todo mundo, tá? Mas é que agora eu estou meio preocupado em estudar, mas eu vou responder todo mundo. E eu estou lendo comentário por comentário, né? A galera está pedindo as aulas aí. Está escrito aqui na minha ordem de prioridade. Eu vou fazer as aulas, vocês podem ficar tranquilos que eu vou postar aula para vocês com bastante questões para vocês praticarem. Mas faço de vocês, né, o que eu falo para vocês. Deus pode até ajudar, né? Deus ajuda, mas desde que você faça a sua parte. Então, assim, estuda, né? Estuda da melhor forma possível com o seu material, né? Enfim, procura materiais bons para estudar. Eu vou postar aulas aqui para ajudar vocês. E mais na frente a gente pratica com questões, tá bom? Então, forte abraço para todo mundo. Próxima aula a gente vai... Hoje ainda eu vou postar mais uma aula aqui, porque ontem eu não postei uma aula. Geralmente eu posto uma aula por dia. Mas hoje eu vou postar mais uma aula em função de ontem não ter postado aula. E tamo junto. Até o dia da prova vai ter... Todo dia vai ter um vídeo novo aqui para a gente praticar e gabaritar essas provas, beleza? Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.